emissoras do rádio. Eleições dois mil e vinte. Aliados do presidente Jair Bolsonaro no congresso divergem sobre resultado no primeiro turno, como conta agora o Daniel Lian. Congressistas repercutem e apontam vencedores e derrotados nas eleições municipais deste ano. Para o senador por São Paulo, major Olímpio do PSL, o presidente da república Jair Bolsonaro não conseguiu transferir seu eleitorado para o candidato que apoiava na capital paulista Celso Russomano no maior colégio eleitoral do país. O Bolsonaro virou o Mick Jagger da política brasileira. Se ele se ele for lá para torcer, o time se arrebenta. Se ele visitar o doente, o cara morre. Então, isso é mais do que claro que essa essa é não vou dizer essa derrocada, mas mostrou exatamente que o presidente ainda tem uma força política eleitoral e densidade ele, mas que não transmite a ninguém. O senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa, tentou minimizar a derrota de seu partido por todo o país, que registrou um número reduzido de candidatos eleitos. Essa eleição, ela não terá um grande vitorioso, um partido, um segmento. Para mim, está claro que haverá um grande perdedor, que é o presidente Bolsonaro. Todos os candidatos que ele apoiou tiveram, estão tendo um desempenho muito ruim. Mas se nós olharmos para o conjunto, há partidos como o DEM, que vai manter prefeituras que tem, o PSDB vai manter também, outros manterão alguns, mas na verdade não há um grande vitorioso nessa eleição. O líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, não vê uma derrota do presidente da república, mas sim uma volta do voto em políticos tradicionais. A eleição municipal, ela tem uma situação de, claro, é uma instalação de poder, mas se você olhar, nós tivemos em São Paulo o PSDB governando o tempo todo e o PT governando o Brasil o tempo todo. Então, a eleição é um momento. O momento da eleição passada era um momento de grande mudança. As pessoas queriam votar, nunca estevem na política. Nesse momento, vocês percebem, já voltaram muitos dos políticos tradicionais serem bem votados nas outras. A deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, Bia Kicis, criticou o atraso para a totalização e divulgação dos votos. Para ela, o modelo atual é frágil. De que o nosso sistema é vulnerável. Então, por isso, posso dizer que ele não seja confiável. E aí não vai uma falta de vontade do TSE, de que funcione bem, eles têm uma equipe de TI que trabalha muito tempo, mas a verdade é que não existe nenhum sistema tecnológico que seja invulnerável. A contagem dos votos varou a madrugada em muitas localidades do país. Fato que irritou a classe política e despertou a ansiedade na população.